Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, edição de domingo. Hoje, domingo de Páscoa, né? Já finzinho aí de domingo. Espero que seu domingo tenha sido bem bacana com a sua família, aquele almoço caprichado, né? Dando chocolate pras crianças, enfim. Domingo de Páscoa é aquela festa só. E enfim, vamos aqui atualizar as informações do nosso Vasco da Gama, falar principalmente sobre o Zé Ricardo, que tá muito pressionado no comando técnico do Vasco. Hoje, duas torcidas organizadas lançaram nota ali em forma de protesto, exigindo a saída do Zé Ricardo. O treinador também comentou sobre essa pressão. E a pressão tá tão grande, mas tão grande, que já tem até nome sendo especulado pro seu lugar. Ele nem foi demitido ainda, mas já estão falando aí de um possível substituto para o Zé Ricardo. Então, vamos aqui comentar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like e se inscreveu. A vinheta rodou. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Bom, estou de volta aqui aos estúdios do canal Machão da Gama, né? Já tô de novo na minha casa depois de passar alguns dias em Maceió. Fui pra Maceió pra acompanhar o Vasco contra o CRB. Infelizmente o Vasco mais uma vez decepcionou, né? Empate por 1x1, não jogando absolutamente nada. Mas se você quer acompanhar como foi essa viagem, Maceió é uma cidade lindíssima, tá? Você que tem vontade de conhecer Maceió, inclusive, acompanhe como foi o vlog. Foi muito bacana. Quem assiste esse tipo de conteúdo gosta muito, né? É um conteúdo diferente do restante aqui do canal. Porque geralmente aqui a gente posta notícia, etc e tal. Mas você que tem curiosidade em saber, pô, como é assistir um jogo fora de casa? Como faz pra ir? Como é se sentir dentro do estádio? Assista o vlog. Tá passando aqui, ó, no card? É só você clicar. Você vai acompanhar desde o momento que eu saí do aeroporto do Rio de Janeiro até o final do jogo contra o CRB. E é um conteúdo muito bacana. Tem uma galera aqui que é inscrita no canal que é viciada aí em vlog no estádio. Então você que não conhece esse formato de vídeo, recomendo você assistir. Bom, esse vídeo aqui tem o oferecimento do OneFootball, hein? Futebol tá aí rolando. Hoje teve Campeonato Brasileiro Série A, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro também nesse final de semana. E você que gosta de ficar por dentro das tabelas e de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, você tem que ter o OneFootball no seu celular. Pra baixar é de graça. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e baixar. Tem também o QR Code que apareceu agora na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa completamente de graça esse aplicativo que é sensacional e parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e ontem, né? Como todo mundo sabe, o Vasco decepcionou. Empatou 1x1 com o CRB. Não jogou absolutamente nada. Mais uma partida tenebrosa. Mais uma partida horrível do Vasco. E colocou ainda mais pressão em cima do trabalho do treinador Zé Ricardo. A partida foi horrorosa. Mas eu quero levantar um ponto aqui que não tá sendo muito falado mas que eu acho que tem que ser comentado aqui que foi esse lance aí desse pé nas costas do jogador do CRB simplesmente deu uma voadora no jogador do Vasco ali no Gabriel Dias e o VAR não chamou pra expulsar, né? A gente já teve alguns lances, inclusive de jogadores do Vasco se você for lembrar, na Série B do ano passado aliás, Série B não, Copa do Brasil do ano passado o Léo Jabá foi expulso por uma jogada semelhante a essa, né? E ontem o juiz nem sequer chamou o VAR, né? Aliás, o VAR nem sequer chamou o árbitro pra ir lá conferir. E o que chama atenção é que o lance foi em frente ao Bandeirinha o Bandeirinha não marcou absolutamente nada não marcou nem a falta, né? Nessa jogada. mas no lance do gol do Vasco ele queria anular por impedimento sendo que o Nenê tava aí quase um metro em posição legal ali ele viu, levantou a bandeira então, enfim, é um lance aí que tá sendo pouco falado mas o Vasco foi prejudicado aí pela não expulsão do jogador do CRB e não tô aqui chorando não, tá? porque o time do Vasco é tão medíocre dentro de campo é tão ruim, é tão mal treinado que a gente fica até sem graça de reclamar de arbitragem, né? a gente não tem nem... a gente tem vergonha de reclamar da arbitragem porque o time dentro de campo é um desastre então, a gente acaba não falando desses lances mas acho que tem que ser comentado sim porque, mais uma vez, né? no jogo da primeira rodada teve um pênalti não marcado pro Vasco o jogador do Vila Nova meteu a mão na bola dentro da área e no jogo de ontem uma não expulsão do jogador do CRB, né? mas, como eu disse o Vasco dentro de campo é um pavor tão grande é uma coisa tão grotesca uma coisa tão... que deixa a gente tão maluco da cabeça que a gente fica até com vergonha de reclamar da arbitragem porque a incompetência do time dentro de campo é gigantesca mas, fique registrado aqui também bom, e o empate de ontem colocou ainda mais pressão em cima do treinador Zé Ricardo ele que, antes da partida, já tava muito pressionado agora, meu amigo, a paciência da torcida acabou de vez com o treinador, né? se você for ver nas redes sociais 99% da torcida do Vasco quer a saída do Zé Ricardo e hoje, duas torcidas organizadas do Vasco colocaram ainda mais pressão pela demissão do treinador a Força Jovem, principal organizada do Vasco e a Força Independente publicaram nota oficial pedindo o afastamento aliás, exigindo o afastamento do Zé Ricardo vou colocar aqui as notas pra vocês começando com a nota da Força Jovem é um pensamento unânime que 100% da torcida do Vasco quer a saída do Zé Ricardo o que a diretoria do Vasco está esperando para tomar uma decisão tão simples já estamos quase no meio do ano e o nosso time, mesmo limitado não tem um padrão de jogo simplesmente não tem nada parece que não temos um técnico na beira do campo o Grêmio Cultural Torcida Organizada Força Jovem do Vasco vem a público pedir a saída urgente do técnico Zé Ricardo tem que agir rápido, senão o problema pode ficar pior ainda de 6 pontos jogados contra times que tem que ganhar foram só 2 pontos conquistados eliminação na Copa do Brasil e não ganhou nenhum clássico sequer no Campeonato Carioca e vocês da diretoria do Vasco presidente Jorge Salgado todo o departamento de futebol e todos os jogadores tudo o que estão fazendo de ruim com o nosso clube não está passando batido estamos de olho e vamos agir para que mudanças sejam feitas para melhorar o futebol do Vasco foi a postagem da Força Jovem exigindo a saída do Zé Ricardo e agora vamos ler da Força Independente outra organizada que também se manifestou pedindo a saída do treinador o Grêmio Recreativo Torcida Organizada Força Independente do Vasco vem a público exigir a saída do técnico Zé Ricardo e do diretor de futebol Carlos Brasil Zé Ricardo perdeu todos os clássicos no Carioca foi eliminado de forma desastrosa para Juazeirense na Copa do Brasil ficou 20 dias treinando e na estreia da Série B não apresentou nada empatou com o Vila Nova no Caldeirão e agora empatou com o CRB de 6 pontos fez apenas 2 não tem uma jogada ensaiada muito menos saída de bola insiste em jogadores que não tem a mínimas condições vão esperar chegar até a metade do campeonato para avaliar e ver que esse treinador é fraco e não tem pulso firme? Carlos Brasil esse é seu elenco competitivo que iria representar com dignidade e respeitar a grandeza do Vasco? um elenco pífio, fraco e sem vontade de vencer por fim presidente Jorge Salgado o que tem de satisfatório? dois anos seguidos na Série B e nenhuma esperança de melhora faça o que tem que fazer não seja covarde fora Zé Ricardo fora Carlos Brasil foi a nota aí da torcida força independente do Vasco então duas organizadas hoje se manifestaram exigindo a saída do Zé Ricardo colocando ainda mais pressão em cima do treinador e a pressão está tão grande que hoje saiu uma matéria no jornal o dia já colocando o Enderson Moreira como possível substituto do Zé Ricardo como um nome aí cogitado no Vasco o Enderson Moreira que foi campeão da Série B no ano passado pelo Botafogo e caso o Zé Ricardo saísse ele seria talvez o nome favorito pessoalmente não é um nome que me agrada para mim o Enderson Moreira é da mesma da mesma linhagem ali do Zé Ricardo não vai mudar muita coisa não se sair o Zé Ricardo o Vasco tem que apostar em algo diferente tem que buscar algo diferente sei lá um treinador estrangeiro ou aqui no mercado brasileiro ir atrás do Cuca meu amigo pega o dinheiro desses 70 milhões da SAF aí oferece dinheiro para o Cuca e tenta trazer o Cuca para um projeto a longo prazo não dá para a gente ficar também nessa ciranda com os mesmos nomes de sempre Zé Ricardo Enderson Moreira Lística etc e tal bom e ontem na entrevista coletiva o Zé Ricardo falou sobre essa pressão ele foi perguntado sobre a pressão que vem sofrendo da torcida nas redes sociais e comentou que não dá muita bola para isso está fazendo o seu trabalho e que tem a confiança da direção do Vasco confira as explicações do Zé Ricardo acho que você toca no assunto que não começou agora não começou hoje é uma cultura do futebol brasileiro eu tenho que me preocupar com aquilo que dá para se controlar o que eu controlo é o trabalho é o dia a dia é o rendimento da equipe que a gente tem que estar sempre buscando melhorar temos todos os jogadores comissão técnica se entregado ao máximo lógico que a cobrança é sempre muito grande no futebol num clube gigante como o Vasco da Gama a pressão ela até pelo momento que o Vasco vive pelas cicatrizes que ainda estão abertas no Vasco a gente sabia que essa pressão ia ocorrer caso os resultados de imediato não viessem acho que é um início de competição na minha avaliação principalmente no primeiro tempo porque se tratar do primeiro tempo a gente mostra alguma evolução em relação à primeira partida mas os jogadores novos estão chegando não é fácil a gente ter cinco jogadores às vezes as pessoas acham que colocar cinco jogadores numa equipe de uma vez isso vai dar uma porção mais que as coisas vão acontecer e aí volta a dizer tem que fazer tem que me preocupar com aquilo que eu controlo não dou muita atenção a redes sociais não dou muito atenção esse tipo de comentário eu tenho muito contato direto com com as pessoas que estão acima em Divino Vasco e o que eu tenho recebido é apoio para que a gente continue o trabalho acho que as pessoas que são responsáveis diretamente pela avaliação dos trabalhos estão lá no nosso dia a dia veem aquilo que a gente está buscando os jogadores estão muito imbuídos em querer realmente melhorar crescer trazer o Vasco para dias melhores mas a gente sabe que a pressão acompanha o futebol desde sempre e não vai mudar tanto na primeira divisão na segunda divisão ou em qualquer divisão então é continuar trabalhando porque essa é a única coisa que eu minha comissão e jogadores podemos fazer então é isso eu quero saber a sua opinião você também é favorável a demissão de Zé Ricardo você acha que ele é o maior culpado dessa situação que o Vasco se encontra no campeonato brasileiro série B na minha opinião ele é um dos culpados mas os principais culpados são Jorge Salgado e Carlos Brasil que comandam esse departamento de futebol que é um verdadeiro fracasso mas eu sou favorável sim a demissão do Zé Ricardo e iria atrás do Cuca ia tentar a contratação do Cuca oferecendo dinheiro sei que muita gente fala o Cuca é difícil ver meu amigo com dinheiro vem qualquer um então se oferecer dinheiro ele vem no mais é isso vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like que é importante se inscreva aqui no canal saudações das Caínas até a próxima fui